Você que é cliente satisfeito aqui do supermercado Bom Dia, já deve conhecer essa sessão aqui de biscoitos e guloseimas, que é incrível, né? Diversas marcas e o preço que é sensacional. Sensacional mesmo, você que assiste Shop TV, é as ofertas pra essa semana. Dá só uma olhada, dona de casa. Arroz Bernardo, pacote de 5 quilos, 8,49. O sabão em palmo, multiação de 1 quilo, aqui no supermercado Bom Dia, é só 6,99. Parte do açougue, com aves e suínos, cortes especiais, apenas o frango inteiro, 3,99 o quilo. Agora eu vou falar pra você também o precinho do creme dental Close Up, 1,49. Tem oferta especial pro detergente minuano 500ml, 1,29. Água sanitária, que boa, 1 litro, 1,99. Açúcar cristal, ótimo, 2 quilos, 3,45. Iogurte poupa real, 2,49. E a margarina delícia cremosa, 500 gramas, só 2,99. Não esqueça, no supermercado Bom Dia, onde é bom e barato, todos os dias, Avenida Brasil T4 te oferece todo esse suporte pra fazer as suas compras incríveis.